É nesta casa de aluguel que moram a senhora Maria da Conceição Aguiar, de 69 anos, e o filho Augusto Aguiar dos Santos, de 39. Quando a reportagem chegou até a casa da família, alguns vizinhos estavam no local, acompanhando a situação e tentando viabilizar uma forma de ajudar. Dona Maria conta que recebe um salário mínimo e o valor não é o suficiente para pagar o aluguel, água e luz, compra de medicamentos e demais despesas da casa. Aluguel, água, luz, comida, fralda para ele, não tem ajuda de ninguém, sabe? Por isso que eu pedi socorro a vocês, sabe? Porque eu estou muito difícil e foi difícil para mim se abrir, porque eu estava com vergonha, eu estava com vergonha. Aí eu falei com a minha colega, uma falou com a outra, ela estava com vergonha, eu tenho vergonha, me deu depressão e eu tomei muito remédio. Ele também toma, como você vê ali, quantos remédios tem ali, para me dormir, senão não durpa. Cada preocupação na cabeça, a minha cabeça é alta, diabetes, remédios, doença toda que eu tenho, né? Aí eu tomo muito remédio. Aí as despesas ficam caras, com a fralda, com ele. Ele pede as coisas, não tem, não tem nada não, não tem nada não. Tem uma verdurinha que a mulher me deu, uma bananinha que está comendo, não tem nada não. Não está precisando de tudo, o colchão, o travesseiro, tudo mijado, está ali na corda. A idosa disse que só conseguiu almoçar naquele dia, graças à doação dos vizinhos. Ela que me deu uma verdurinha, comi ali, a lata vazinha ali, as duas latas. Olha, amostra ali, com essas duas latas de arroz e açúcar. Vê aí, mas filma lá para você ver, ela está trazinha. A senhora já procurou o poder público, alguém da ciência social? Falaram o que para a senhora? Ah, eles empurram para um lado e para o outro, mas não ajuda nada não. A vizinha Tânia da Silva foi quem viu a situação da família e acionou a TV Sistec. A dona de casa disse que Maria tinha vergonha de expor o caso para a vizinhança. Eu conheci ela há muito tempo, mas ela nunca falou nada comigo, a não ser um dia que eles tiraram o pagamento dele. Aí eu fui, mandei ela correr no CRAS, aí ele continuou a receber. Aí hoje eu vim do doutor Glauco, passei na loja da minha amiga, da dona Fátia. A dona Fátia falou, do que você fala para a Tânia? Aí ela não quis, acho que ela tem vergonha. Fica assim, sei lá. De acordo com a dona Maria, Augusto é portador de hidrocefalia, uma doença dentro da cavidade craniana. Ele precisa de uma melhor nutrição e tratamento médico. Maria pede também fraldas geriátricas e uma cama hospitalar para dar mais conforto ao filho. Eu quero que Deus abençoe vocês e abençoe as pessoas, ajudar ele, meu filho. Tudo que puder ajudar é bem-vindo a ele. Então é isso, Deus abençoe vocês, tá? Maria disse que a família dela não ajuda em nada em relação aos problemas enfrentados. Eu tenho apoio das pessoas que não é meu sangue, que do meu sangue não tem apoio de ninguém. Nem minha irmã que eu criei, deu de novinha, que eu perdi minha mãe cedo, né? E marido também perdi muitos anos. Aí a filha também me ignora, não quer saber de mim, nem dele. A família não possui telefone. Quem deseja ajudar de alguma forma pode entrar em contato diretamente na casa, que fica situada a Vila Miranda, número 17, no bairro Santa Cruz, em Caratinga. E a gente pede encarecidamente para que a população ajude essa família. Vamos sentar aqui do lado. Como você tá? Tudo bem? Tudo bem, com Jesus no coração, com Jesus Cristo, com Jesus, hein? O que você deseja? Pedir. Pedir? Faz o seu pedido para todo mundo que está assistindo agora, se você está com vontade de comer alguma coisa, se você está precisando de algum remédio. Remédio? Remédio? É, remédio. Comida? Comida? Biscoito, bar, pratão de comida, que a mãe dá ao seco, café com leite, biscoito, tem jeito que precisa, bastante coisa. Vai mudar, né? Para ficar forte, para quando está indo a tomar si, para ser de carne, bebida, com a mãe, para ficar em pé, com a mãe, só assim. Vitamina, Nestor, né? Tomar Nestor com leite, ficar forte, tomar tudo que tem direito que precisa, tomar Nestor, né? Para engordar. Vitamina, Sarabella. Legenda Adriana Zanotto